Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. Agora a gente fala de Operação Lava Jato, novos trechos da delação de Carlos Miranda envolvem o prédio da nova sede da CEDAI na Cidade Nova, como fonte de propina para o grupo chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral. A reportagem é do Arthur Guimarães e do Paulo Renato Soares. Nove andares, 20 mil metros quadrados, tecnologia verde e obras do artista Romero Brito. A construção da nova sede da CEDAI foi mais uma obra com propina. Pelo menos foi o que disse o operador financeiro do grupo de Sérgio Cabral. Carlos Miranda afirmou em delação premiada que foi orientado por Wilson Carlos, então secretário de governo, a procurar uma pessoa para acertar a forma de pagamento da propina. em uma casa de alto luxo no Jardim Botânico, subindo a rua Lopes Quintas, logo após um colégio. Miranda diz que foi duas vezes ao local, a primeira para se apresentar e a segunda foi para pegar a propina, que pegou a quantia de 300 mil reais e que os encontros ocorreram em 2009 ou 2010. Carlos Miranda afirma que pegou os recursos com o dono da empresa que estava construindo o prédio, que ao que se recorda, o nome do empresário era Tupinambá. Paulo Tupinambá é sócio da Confidere, a empresa que construiu a nova sede da CEDAI. Na página da Confidere aparece o custo da obra entregue em maio de 2011, 65 milhões de reais. Na inauguração, o então governador, Sérgio Cabral, falava que era preciso fazer mais. Nesses seis anos nós avançamos muito, mas lembrar que os desafios são muito grandes. Paulo Tupinambá disse que nunca conheceu ou esteve com Carlos Miranda e que não pagou a ele nenhuma quantia, a qualquer título, repudiando qualquer afirmação nesse sentido. A empresa Confidere, da qual Tupinambá é sócio, afirmou em nota que foi contratada por licitação pela Caixa Econômica Federal para construir o prédio e que o mesmo foi alugado à CEDAI pela Caixa. A CEDAI disse que a obra foi financiada por meio de um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal e que o gerenciamento da obra foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas e que nem contratou, realizou ou geriu a obra. A Caixa diz que, na época, o banco foi escolhido pela CEDAI apenas para prestação de serviços de gestão para o fundo imobiliário. Nós entramos em contato agora há pouco com a FGV, mas ainda não tivemos resposta. A defesa de Sérgio Cabral diz que o delator insiste em criar histórias cada vez mais impactantes sobre o ex-governador, sem qualquer prova, como forma de manter os benefícios que recebeu. E que Sérgio Cabral nunca recebeu e nunca compactuou com propinas de quem quer que seja, em seu governo ou fora dele. E Carlos Miranda também aponta, pela primeira vez na Lava Jato Carioca, a empreiteira concremate. Na delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal, ele diz que o grupo chefiado por Sérgio Cabral recebia 5% de propina sobre o valor de pelo menos duas obras da empresa. Arco Metropolitano e PAC das Favelas. O Ministério Público Federal tem provas que empreiteiras pagaram propina nessas duas obras para o grupo do ex-governador Sérgio Cabral. Mas Carlos Miranda disse em delação premiada que houve a participação de outra empresa que não tinha sido citada até agora. Miranda afirmou que no início do governo Cabral, foi informado por Wilson Carlos e pelo ex-governador sobre o acordo feito com a concremate para pagamento de propina. O valor? 5% dos pagamentos feitos pelo governo do estado do Rio à empreiteira. Os pagamentos, segundo Miranda, deveriam ser feitos depois do início das obras a serem contratadas e que se davam conforme as obras eram faturadas. Carlos Miranda disse que inicialmente, aproximadamente em 2007 e 2008, fez contato com Mauro Viegas, que seria um dos responsáveis pela empresa. E que Mauro tem casa no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, o mesmo onde Sérgio Cabral tinha casa. E que o conhece há bastante tempo. Miranda afirmou ainda que antes do final do primeiro mandato de Cabral, por volta de 2009, a pessoa responsável pelas entregas dos recursos de propina passou a ser João Carlos Viegas, que seria irmão de Mauro Viegas. E que os recolhimentos de valores se davam na sede da empresa Concremate, localizada no bairro de São Cristóvão. Carlos Miranda informou que, ao contrário de outras empresas nas quais delegou a tarefa de recolhimento, na Concremate, ele mesmo fez a maioria dos recolhimentos de propina, já que os pagamentos não eram tão frequentes. O delator diz ainda que, nas planilhas de controle da organização criminosa, era usado o codinome Viegas para denominar a empresa Concremate. Miranda disse também que a empresa pagou todos os valores de propina, e que ele já chegou a recolher 200 e 400 mil reais na sede da Concremate. E que a empresa trabalhou nas obras do Arco Metropolitano e do PAC das Favelas, e fazia também o controle de qualidade dessas obras. A Concremate já foi notícia por causa da ciclovia Tim Maia. Duas empresas que faziam parte do grupo Concremate na época, a Contemate e a Concrejato, foram responsáveis pela obra, que acabou desabando. Duas pessoas morreram. Funcionários das duas empresas respondem na justiça pelo crime de homicídio. A Concremate disse que jamais efetuou qualquer pagamento ilícito, e sempre se faltou pelos princípios éticos e legais em seus 66 anos de atividade. Disse ainda que a companhia desconhece o contexto em que seu nome foi apontado pelo delator, e que lamenta ter sido mencionada sem qualquer tipo de prova. O advogado de Sérgio Cabral disse que seu cliente nunca recebeu e nunca compactuou com propinas de quem quer que seja, em seu governo ou fora dele. Nós não conseguimos contato com o Wilson Carlos. Sérgio Cabral dice que seu cliente nunca recebeu e nunca